Já de volta com o segundo bloco do Estúdio Sate, eu convido você a assistir o nosso programa hoje porque nós vamos falar sobre assuntos bem interessantes, bem relevantes. Vamos falar sobre o aplicativo Giudata. Os meninos são daqui de Manaus, tiveram uma ideia excelente para aquelas pessoas que estão se formando em direito ou que já são advogados, eles foram chamados inclusive para participar do Campos Paribrasil 2017. Daqui a pouquinho vamos esclarecer. Vamos falar também sobre parvovirose, que é uma doença altamente contagiosa e perigosa também. Então se você tem seu cãozinho, seu gatinho, seu pet aí, fica de olho no nosso programa que tem dicas especiais para você. Agora nós vamos falar sobre alienação parental com a doutora Daniele Holanda. Ela que é psiquiatra. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Paula. E obrigada por abrir espaço para a gente falar um pouquinho desse tema tão importante e que tamanho impacto pode causar na vida da criança e do futuro adulto. Verdade, doutora. Então só para a gente começar, acho que a alienação parental, isso não pode ser estranho para você, mas é mais comum e acontece em diversas vezes, cerca de 80% das crianças de pais separados, filhos de pais separados podem passar por alienação parental. Eu vi um dado que cerca de 20 milhões de crianças passam por isso, né, doutora? Exatamente. Infelizmente a frequência é maior do que a gente gostaria que fosse e o dano também é maior do que se pode mensurar. Então, hoje, não só hoje, mas sempre ocorreu a alienação parental, mas hoje a gente tem dados para falar mais sobre isso, estudos que mostram o impacto negativo na vida da criança. Os casais se separam, o término do relacionamento acontece e a criança fica no meio desse desenlace, né? A criança acaba sofrendo com isso e pode ocorrer ou não a alienação parental, principalmente naquelas famílias menos estruturadas emocionalmente, que acaba transferindo para a criança todo o ressentimento, toda a mágoa do término do relacionamento. O filho, né, doutora, é utilizado como uma forma de vingança e agressividade, né? Perfeito. O filho, ele é usado como um instrumento de vingança, de punição para o outro, que pode ser tanto o pai quanto a mãe, né? E a criança, ela passa a ser manipulada e afastada desse outro cônjuge que saiu de casa, que geralmente tomou a decisão do término do relacionamento e geralmente começa bem sutilmente, onde ela, o cônjuge alienador, que pode ser o pai ou a mãe, começa a influenciar negativamente o filho contra o outro progenitor, afastá-lo, muitas vezes chegar ao extremo de mudar de lugares, excluir o pai da vida do filho, de situações importantes como a vida escolar, a saúde do filho, né? E gerando todo um processo de separação desse outro pai, o que é muito, muito difícil para a criança de processar isso, de entender, né? A gente costuma chamar de luto inventado. É como se o pai tivesse morrido, ou a mãe, se ela estivesse sendo alienada, né? Tivesse morrido e todo aquele histórico que o filho tem do pai presente, do pai em casa, né? O filho perde isso, então ele sente como se fosse o luto do pai mesmo e isso pode causar problemas muito cruéis para a vida da criança. E muitas vezes, por estar desequilibrada emocionalmente, o genitor alienador, ele não percebe que ele está fazendo essa alienação. Então, é importante, cada vez mais a mídia está mostrando isso, para chamar a atenção, né? Lógico, toda a separação, ela é uma separação difícil. Então, eu costumo dizer que quando você estiver pensando em separar, procura um terapeuta de casal, não para reconciliar, mas para tentar manter um diálogo saudável entre os pares e manter essa criança também acolhida no lar, apesar de estar separado, eu posso odiar o meu ex-marido, eu posso não querer vê-lo na minha frente, mas ele nunca vai deixar de ser o pai do meu filho. Nunca vai deixar de ter um pedaço dele em cada célula do meu filho, né? E isso precisa ser preservado. A criança, ela tem o direito a ter os dois pais presentes, né? O pai e a mãe, a ter essa figura. E quando isso é quebrado, e muitas vezes a criança ou a mãe acha, não, meu filho é pequeno, tem três anos, ele não entende. Entende tudo. Entende tudo e mais um pouco. A criança sente, ela pode não saber falar, mas ela sente as emoções que os pais estão passando. E ela pode não entender que a mãe está inventando uma mentira, ou que está denegrindo a imagem do pai naquele momento, mas ela vai crescer e numa fase de adolescente, numa fase adulta, ela vai buscar referências lá fora. O que a minha mãe falou é verdade, mas o que eu estou vendo aqui fora não é. Então, ele começa a ter uma capacidade crítica. E aí, nesse momento, ele vive um segundo luto, porque ele não sabe mais em quem confiar. No passado, ele confiava no pai, mas a mãe denegriu tanto a imagem do pai que ele deixou de confiar. A criança fica perdida, né? Fica perdida, exatamente. E assim, isso que a doutora está falando é de extrema importância e relevância. E como ela falou, a mídia precisa abordar sobre esse assunto, porque é um assunto ainda que não é muito esclarecido. Às vezes, uma mãe pode começar a denegrir a imagem do pai para uma criança, sem nem medir as consequências desse ato, do que isso vai ocasionar para a vida, para o desenvolvimento daquela criança. Agora, doutora, é mais na sua visão como psiquiatra, na sua larga experiência, mais mães ou mais pais fazem isso com o filho? Normalmente, mais mães. No Brasil, por uma questão cultural, isso tem mudado, porque a legislação também mudou, mas por uma questão cultural, a guarda do filho fica quase 90% das vezes com a mãe. Então, é a mãe que tem mais acesso a esse filho e, geralmente, que está mais magoada também. E aí, ela acaba usando essa mágoa e transferindo isso para o filho. Então, muitas vezes você vê discursos na frente da criança, da mãe falando o seu pai não vale nada, o seu pai não quer saber da gente. E isso vai ficando na criança. São discursos que são de adultos e que a mãe está transferindo para a criança. Doutora, e quais são os comportamentos que essa criança apresenta? Essa criança que está sendo alienada, que de repente está sendo alienada pela mãe, o pai já pode observar que está diferente o comportamento dela ou vice-versa. Essas crianças estão mais propensas a quê também? São duas perguntas. Perfeito. Essas crianças, como elas perdem a referência numa idade onde ela está na formação e no entendimento do relacionamento interpessoal, de como ela se relaciona com o outro, ela se torna uma criança insegura, ela não sabe mais em quem confiar. Então, os medos são mais latentes do que numa criança onde tem uma família mais estabilizada. E reforço que a família mais estabilizada não necessariamente é a família dos pais juntos. Pode ser uma família separada e emocionalmente bem estruturada. Então, essa criança tem uma maior disposição, primeiro, a ter dificuldade de aprendizado. Segundo, a ter medos, medo de tudo e ter agressividade com aquele progenitor que foi alienado, com o pai ou com a mãe que foi alienado. Então, ela se torna agressiva, ela quer evitação, ela tenta um isolamento social e pode chegar a transtornos psiquiátricos graves, como a depressão, o transtorno de ansiedade e até mesmo, naquele caso extremo, que a criança não vê outra alternativa, ou o adolescente não vê outra alternativa, do suicídio. Infelizmente. Isso é muito grave e atinge um número muito grande de crianças, de crianças e adolescentes. Doutora, e uma vez acontecido isso, vamos supor, você, mãe, você, pai, que está assistindo nosso programa hoje, diz, gente, eu pratico isso com meu filho, não sabia, meu Deus, o que é que eu posso fazer agora? Uma vez que aconteceu essa alienação, acho que tanto as crianças quanto os pais precisam de tratamento, uma terapia, né, doutora? Sim, sim. A primeira coisa é pedir ajuda. É parar de verbalizar para a criança todo aquele conteúdo adulto e buscar ajuda, seja de um parente, seja de um amigo. E o ideal é que você busque um terapeuta também para tentar estruturar, primeiro para aceitar, porque se você faz alienação parental, é porque você não aceitou a separação. Você está sofrendo ainda com o processo de separação, que se ele não for bem estudado e detalhado, isso pode demorar a vida inteira. E os danos são ainda maiores. Então, buscar um acompanhamento terapêutico com psicólogo, com psiquiatra, uma equipe multiprofissional, né, naqueles casos ainda mais difíceis, a abordagem precisa ser multidisciplinar, envolvendo assistente social, psicólogo, médico, inclusive assessoria jurídica também, porque a alienação parental no nosso país já é crime. Felizmente, dada a importância e a crueldade desse assunto, né, A gente tem a lei 12.318, que versa sobre isso e que prevê, tanto conceitua quanto prevê punições também na prática da alienação parental, né, que podem ser desde advertências a punições, de fato, a perda da guarda do filho, né, quando aqueles casos mais extremos que você não consegue tornar o paciente, tornar o pai ou a mãe adepto ao tratamento, né. Então, hoje a gente tem tanto terapias para criança, quanto para o adulto, terapia familiar, justamente para evitar os danos dessa alienação uma vez que já aconteceu. Doutora, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, agradecer por você ter vindo e ter esclarecido esse assunto aqui conosco. Acho que foi um bate-papo muito importante, que deu para a gente tirar muitas dúvidas sobre essa questão sobre alienação parental. e eu convido para voltar outras vezes aqui. Obrigada, Tô. Quem quiser me encontrar, como é que faz, doutora? Quem quiser me encontrar, a gente atende no espaço terapêutico no Atlantic Center, sala 507, e temos uma equipe de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que pode ajudar não só nesse caso, mas em vários outros. Infelizmente, o transtorno mental é cada vez mais frequente na nossa sociedade e eu fico à disposição. Sobre transtorno mental, tem inclusive o Janeiro Branco, né, que é uma campanha para tratar sobre essa questão. As emoções, exatamente. Muito bom. Nós vamos agora seguindo para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Atenção para você que é advogado, você que está estudando direito, tem um aplicativo muito legal que otimiza o seu tempo e ajuda nas questões aí do direito ao justiato. Daqui a pouquinho, voltamos falando a respeito desse assunto. Até a próxima! Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti